Estamos aqui na Avenida dos Holandeses, próximo aqui à Lagoa da Jânce. E aqui é a Operação Busca Implacável, né? Da Companhia de Turismo Independente, policial militar nas ruas, né? Combatendo a criminalidade. Nesse momento foi parado aqui o ônibus e vai ser feita a abordagem pelos policiais aqui da CPTU. Vamos conversar aqui com o motorista. Boa tarde, ó. Ó o seu nome. O que você tá achando aí da Operação Implacável aí da Polícia Militar? Tá, tá, tá. A gente vai dar uma segurança pra gente aí. É nota 10. Nota 10, né? Bom, aqui é o ônibus, né? Poucos passageiros aí. A gente vai descer agora pra acompanhar o trabalho de revista que tá sendo feito. Pelos policiais aqui sob o comando do Sargento Cabral, da Companhia de Polícia e Turismo Independente. CPTU. A gente vai ver aqui as abordagens que estão sendo feitas, né? Essa operação, ela é realizada continuamente, né? E o pessoal que desce do ônibus é revistado e depois liberado, né? Governo do Estado do Baranhão, Polícia Militar nas ruas no combate à criminalidade, acompanhando, portanto, a operação da CPTU, Operação Busca Implacável. Tudo ok, o pessoal tá sendo liberado. Vamos conversar aqui com o Sargento Cabral. Sargento, uma palavrinha aqui pra lançar a reportagem. Como é que é feita essa operação? Se trata de uma nova determinação do nosso comandante geral, fazer as buscas nos ônibus, mandar descer os passageiros, fazer revista. E o objetivo é procurar pessoas que não sirvam a sociedade. Essa é a lei. Como é que é feita essa operação? Todos os dias, após os últimos horários? Todos os dias, todos os dias. Cada viatura tem a missão de abordar 10 ônibus durante o serviço. Em vários pontos aqui da... Em vários pontos da capital, Maranhão. Que compreendem a região da CPTU. Metropolitana, da CPTU. Aqui na nossa área a gente faz e assim as demais regiões estão fazendo o mesmo. Conversamos aqui com o Sargento Cabral. Inclusive existe um cartão que a gente passa na bilheteria do ônibus, que é justamente pra comprovar essa abordagem. Ok? É pra comprovar que o ônibus foi abordado. Foi abordado. Foi feita a abordagem nos ônibus. Sargento Cabral, e a sua equipe? É composta de quantos militares? A equipe aqui é composta. Sargento Cabral, Cabo Maranhão, Cabo J. Ribamar, e o Cabo... Político, Político. França. Cabo França. Bom, mais uma operação que está sendo realizada aqui pela Polícia Militar do Maranhão através da CPTU, Companhia Independente de Turismo. A viatura da Polícia Militar, VP16033, fazendo, portanto, o trabalho aqui na Operação Busca Implacável. Com imagens e reportagens, Stenho e Johnny, para o Giro Geral, é com você, Gil Souza.